Bem-vindo a Premiere IT, uma empresa que se preocupa, acima de tudo, em resolver os problemas de seus clientes. Com um portfólio completo de serviços em TI, a Premiere IT ajuda seus clientes a fazerem mais com menos. Nosso objetivo é agregar mais valor aos negócios de nossos clientes, através do gerenciamento 24x7 de processos críticos de negócio, em parceria com o software OpMoon, da OpServices. Olá, meu nome é Luciano Cruz, sou gerente de infraestrutura do Paranabanco. Um dos grandes diferenciais do Paranabanco está na agilidade com que atende uma grande cadeia de negócios, desde o início até a entrega do seu produto junto a seu cliente final. Visando preservar a alta disponibilidade dos recursos tecnológicos, concluímos que seriam necessários investimentos em uma solução robusta para gerenciamento e monitoramento 24x7 dos nossos serviços e ativos de TI. A escolha da Premiere IT foi em função do bom relacionamento, da sua estrutura e da qualidade dos serviços prestados. Hoje, o NOC Premiere IT é fator fundamental em nossa infraestrutura operacional, para que possamos entregar serviços de qualidade a nossos clientes internos, parceiros de negócio e clientes finais. Atualmente, a área de TI agrega mais valor às áreas de negócio, disponibilizando informações através de dashboards para tomada de decisão. Implemente você também gestão à vista na sua empresa. Mais informações pelo site www.premierit.com.br www.premierit.com.br